Aqui é o vovô Nilson Aí ó Como é que é? Aqui é a Eloísa 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 Vai dar beijinho A Bebela A Bebela Oi Pessoa Priscila A gente foi pra lá e Eu falei pra ela Eu quero ir pra Chaca E daí Fomos morar pra lá Porque é melhor pra mim Mais tranquilinho E a gente optou em morar Morar lá até pela condição de vida Sim Se tivesse uma câmera dessa Eu ia estar se sentindo a fotógrafa Não é? Ele 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 Vai lá Mãe Pensei que você falou aquela que tá lá Lá daquele Lá da Bebela Tá em casa? Não tá Ela não tá em casa Eu também ganhei um Só que quando eu sou Eu tô Eu tô aí com uma fanda É Ai meu Deus Eu tô aí com uma fanda Muito bacana Muito bacana Tem que tá vacioso pra chegar aqui As menininhas aqui Aí ó Dá oi Quando chegar lá em casa Que eu vou postar o vídeo no meu canal Que eu aqui Fênix Porta Aberta Junto aqui com a Bebel Bebel Bebela A Bebela É a Dula veio do Palau Bem conhecido né E aqui com o meu amigo Nilson Zaias Que ficou comigo lá Priscila Ai meu Deus do céu Ele perde até a Que Ele vai fazer a gente chorar Ele chorou comigo Caiu lá Agora eu vou deixar ele aqui E Vou levar os soldados Tá bom meu amigo? Nossa Tá em bom as mãos né vô Vai ficar tudo bem Ai rapaz Tô tão cansado Por que que os peixes tão se enfiando dentro da pedra? Tô focado Eu decidi ser um super bombeiro Eu estou entre veterinária Exploradora Professora de ginástica É um peixe É um peixe É um peixe É um peixe Oi oi Tudo bem pessoal? Tô bem O Giz Que é uma foto Giz Sim Nossa Ai que legal Tão bem feliz Tchau Tchau Tchau